Eu sou o Senhor bem-vindado da minha casa, da minha família e de todos os irmãos que são quando aconteceu em TCEU municípios, nosso amigo foi uma grande bênção que eu recebi no ano de 2003, em 2022 eu trabalhei em uma escola e quando foi em dezembro, em dezembro, em janeiro, eu falei com o Senhor que eu precisava de descansar um pouco, eu não queria trabalhar saindo da minha casa e eu olhei ao Senhor e olhei com a minha família, né, pra conversar com eles e o Evo só achou por meio que a minha decisão, né, depois eu orava ao Senhor e entreguei nas mãos ao Senhor, passou em janeiro, entrou em fevereiro, foi em março eu comecei a dar aulas de reforço na minha casa e eu fiquei sem o meu salário durante um ano todo o Senhor cuidou da minha casa, cuidou da minha vida não faltou nada, antes eu preocupava com a palavra do Senhor assim como é que eu vou fazer sem o fechamento? mas o Senhor me mostrou que Ele cuidou da minha família, cuidou da minha casa e eu creio que o meu direito de quadro, que Ele vai fazer mesmo por nós eu agradeço a propriedade, em nome de Jesus